Hoje vai ser um dia muito especial. Quero que amanheça logo. Finalmente tá amanhecendo, que bom! Ai, eu estou muito ansiosa. Nossa, eu estou muito, muito, muito ansiosa. Muito mesmo. Preciso que amanheça logo. Deixa eu ver o que tá passando na televisão aqui. Notícias. O que? O homem descobriu círculos no Minecraft. Essa é boa. Herobrine foi visto na floresta. Eita, Steve e Alex estão namorando. Haha, eu sabia disso daí desde sempre. Já era de se esperar isso. Ai, meu Deus, que bom amanheceu. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. E aí, pessoal? Vocês estão aí? Que bom, que bom, galera. Eu estou muito feliz porque hoje nós estamos começando uma série nova no canal, galera. Exatamente, uma série épica, tá? O nome da série é Saga Pokémon. Eu fui convidada pela Nanda Play para participar dessa série. E eu estou muito, muito feliz por estar aqui, tá? Eu queria muito mesmo jogar Pixelmon e essa série caiu como uma luva, certo? Muita gente estava pedindo para eu trazer Pixelmon para o canal. Então, estamos aqui, certo? Galera, essa série aqui, ela é baseada na segunda geração do Pokémon, certo? Geração Gold e Silver. Bom, eu não entendo muito de Pokémon, tá? Conheço alguns Pokémons, alguma coisa muito básica mesmo. Então, eu vou precisar muito do apoio de vocês. Muito mesmo da ajuda de vocês. Então, todas as dicas que vocês tiverem, coloquem nos comentários no decorrer da série, ok? E vamos tentar chegar num número bom de views e likes. Então, eu peço que vocês deixem o seu like aí para apoiar a série. Comentem, compartilhem o vídeo nas redes sociais, porque isso é muito importante para que outras pessoas também conheçam a série e venham ver, tá? Passem nos canais que estão participando da série. São 16 participantes, então são 16 canais aí para vocês conhecerem, certo? Então, se vocês não forem inscritos nos canais, se inscrevam e acompanhem também os vídeos por lá, beleza? Eu não vou estar sozinha na série, eu vou ter um companheiro, tá? Um parceiro que vai me ajudar em algumas coisas aqui na série, porque essa série a gente não necessariamente vai gravar junto, mas tem algumas partes que a gente vai precisar gravar junto, certo? E em breve vocês vão conhecê-lo, ok? Bom, galera, outra coisa importantíssima, essa série ela está sendo patrocinada pela loja Eden Craft. O link da loja está aí na descrição do vídeo, então passem lá, tá? Passem lá, porque eles têm muitas coisas bacanas lá de Minecraft. Desde pelúcias, camisetas, mousepads, tudo num preço muito bacana. Então, eu recomendo aí que vocês passem lá na loja e confiram lá os produtos que são muito bacanas, ok? Então, galera, vamos começar aqui. Deixa eu mudar aqui o meu esquema. Estou aqui inicialmente nesse quarto e agora a gente tem que continuar aqui. Vamos descer? Olha, minha mãe está aqui e tem um bichinho aí fora fazendo barulho. que eu não sei qual que é. Eu não conheço muito os pokémons, então vou aprendendo no decorrer da série, ok? Nossa, a cozinha bonita, gente. Olha só, um bloco de diamante. Opa, uma cozinha rica. E aí, mamãe, beleza? Oi, filho ou filha, né? No caso, você já tem tudo para ir à saga Pokémon? Vou te dar algumas coisas para ajudar na sua jornada. Lembre-se, vai até a casa do Professor Elmy, escolher o seu primeiro pokémon e depois siga o caminho para ir à saga Pokémon fazer as suas missões. Tome cuidado. Legal, mãe. Obrigada. Ela me deu aqui carne e uma mochila. Que bacana, dá para colocar aqui? Olha, que massa, deixa eu ver. Ganhei uma mochila da minha mãe. Muito bem. Já tenho aqui uma carninha, isso é muito importante. Porque, sabe como é, né? A gente fica com fominha. Então, vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Opa, tem alguém aqui. Quem é você? Você está perdido? Eu não sei não. Estou aqui, né? Fazer o quê? Ih, começou a chover. Essa é a cidade de New Bark. Deixa eu só diminuir aqui. O som aqui que está tenso. Volume, da música. Vou diminuir aqui assim. Para não ficar muito barulho. Diminuir mais. Ok. Vamos lá. Fala aí. Essa é a cidade de New Bark. Aqui não tem nenhum ginásio. Tá bom. Falou. Bonita essa cidade, hein? New Bark Town. Ai, que bonito. Interessante. Opa, tem gente aqui. Quem é você? Oh, que da hora. Você vai tentar o torneio da saga Pokémon? Sempre quis participar, mas nunca tive oportunidade. É, vou tentar, cara. Vou tentar. Não sei se vou conseguir. E aí, você? Ouvi dizer que tem uma caverna gigantesca na estrada que leva a Ecrutic. Parece que ela é lotada de Pokémon selvagens. Obrigada pela dica. Bom, mas mamãe disse que eu tenho que falar com o Professor Elmi. Então, vamos lá. Eu acho que encontro o Professor Elmi aqui, hein? Olha, tem um treinador aqui, nível 2. Oh, Professor Elmi. Beleza, tudo bem? Olá, Drica Gamer. Eu estava esperando por você. Você sabe de alguma coisa sobre a minha pesquisa? Hum, sei não. Como você sabe, Pokémon são transportados nas Pokébolas hoje em dia. Mas antes da Pokébola ser inventada, as pessoas andavam com os Pokémons. Pokébolas são ótimas, pois você pode carregar muitos Pokémons. Mas andar com Pokémon tem suas vantagens. Acompanhar o seu crescimento e evolução. Bom, eu vou te dar um Pokémon. Está pronto? Sim, com certeza. Opa, onde estou? Olha, eu posso escolher Chikorita, Totodile ou Sindacruu. Sindacruu. Muito bem. Bom, galera. É o seguinte. Eu não entendo muito bem de Pokémons, não. Tá? Mas, eu instalei aqui no meu celular um aplicativo muito bacana. E ele vai me ajudar aqui a conhecer um pouco mais os Pokémons. Certo? Então, deixa eu abrir aqui o meu aplicativo. Vamos ver um pouquinho sobre o Chikorita. Bom, galera. O Chikorita, ele é um Pokémon de grama. Né? Ele é um Pokémon de grama. Interessante. E ele não é muito bom com Pokémons que voam. Flying Pokémons. E nem Pokémons de poção, né? Poison. Veneno, né? No caso, eu acho. Bug. Nem Pokémons de fogo. Nem Pokémons de gelo. Então, eu teria que ter cuidado com Pokémons voadores de Poison, Bug, de fogo e de gelo. Certo? Muito bem. O Chikorita, ele evolui para Bayleaf e depois para Meganeum. Interessante. Agora, vamos ver aqui sobre o Totodile. Totodile. Muito bem. Totodile é um Pokémon de água. Certo? E ele não é muito bom contra Pokémons de grama. Pokémons elétricos. E só. O resto, ele até que se dá mais ou menos bem. Ele evolui para Croconal e Feraligatr. Feraligatr. Eu não sei esses nomes se eu estou falando certo. Então, vocês me desculpem aí, tá, galera? Então, agora vamos ver um pouquinho sobre o Sindacru. O Sindacru. O Sindacru é um Pokémon de fogo. Bacana isso. Eu gosto de Pokémon de fogo. Só que ele não é muito bom contra Pokémon de ground. É terra, eu acho, né? Pokémon de rocha, rock. E... Pokémon de água. Pokémon de água. Claro, óbvio, né? Água apaga o fogo. Isso é meio óbvio. Ele evolui para Quilava e Tifolozion. Tifolozion. Cada nome doido, né, gente? Mas, enfim. Eu acho que os Pokémons de fogo são muito bons. Totodile também é muito bom. Ai, meu Deus. Eu estou muito em dúvida entre Totodile e Sindacru. Eu vou ficar com o Sindacru porque ele é um Pokémon de fogo. Eu não sei se eu estou agindo certo, mas... Vamos pegar aqui a minha Pokébola. Ops, onde estou? Oi? Debugger? Ops, parece que teve algum problema no seu teletransporte. Clique em Ir para voltar para o Professor Elm. Ok. Beleza. Peguei aqui o meu primeiro Pokémon, o Sindacru. Obrigada, Professor Elm. Muito obrigada mesmo, hein? Gostei da sua escolha, Dricka Gamer. Espero te ver novamente. Ok, 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 ok. Já temos aqui o nosso primeiro Pokémon. E agora eu vou aguardar o meu companheiro aí para eu conhecê-lo melhor e a gente continuar a nossa aventura. Opa, temos aqui uma plantaçãozinha para garantir a nossa comidinha. E nós vamos agora tentar construir algum lugar aí para a gente morar. Eu e o meu amigo que em breve irá chegar. Certo? Então é isso, galera. Aguenta aí. Opa! Quem vem lá? Alguém de verde. No meio da noite, no meio do escuro. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Então, né? Para a gente começar a expandir a nossa exploração pelo mundo. Exatamente. Você ficou sabendo da saga Pokémon? Eu fiquei sabendo da saga Pokémon, mas minha mãe me falou, acabou de me botar para fora de casa, não estou deixando eu voltar mais. Só tem um caminho para mim agora que é... Exatamente. Então somos dois, cara. Já passei ali no professor, ele me deu um presentinho aí, né? Um Pokémon bonitinho. Você já pegou seu Pokémon também? Olha ele aqui, ó. Sindaquil! Muito lindo! O meu também é Sindaquil. Falta Sindaquil, fica na rua de noite, não. É perigoso. Bom, e agora? O que a gente vai fazer? A gente escolhe um lado, segue e vira mestre Pokémon. E domina o mundo. Vamos dominar o mundo. Eu acho que a gente tem que seguir a estradinha, né? Olha lá. Eu acho que essa estradinha é certa? Não sei, tem um cara aqui. Vamos falar com ele. É, ó. Tem uma setinha aqui, ó. Está dizendo aqui. Seta para lá, ó. Cidade de Goldenrod, Cidade de Azaleia e Cidade Manrogani. Acho que foi algo assim. Goldenrod é a cidade mais bonita do universo, de todos os universos mundiais. Então a gente vai para Goldenrod City. Beleza. E essa pessoa aqui? Não, é melhor para falar a verdade. Vamos olhar todas as placas. Acho que naquele caminho ali tem outras placas. O que eu vou falar com essa moça aqui estranha? Ok, deixa eu. É a Jane, né? Ela está indo para Goldenrod. Ela vai tentar... Quer conquistar a terceira insignia já? Que opê, meu? A gente não conquistou nada ainda. A gente não é foda. Pobres crianças de 10 anos de idade que acabaram fugindo da casa dos pés. Que menina mais avançada. Ainda bem que minha mãe me deu carninha, viu? Eu vou começar a ficar com fome já já. Pô, minha mãe me deu carne, mas ela não sabe precisar de carne direito, não. Ai, meu Deus do céu. Estou até feliz que agora que eu saio de casa eu vou começar um restaurante. E esse cidadão aqui? O safari é muito legal. E daí? Ótimo para conseguir capturar novos pokémons. Não, não. Esse pokémon que vocês estão vendo na minha tela agora, eu vou explicar para vocês, ele não existe. Ele é pelo menos ilusão, tá? Como eu contei para vocês no início do vídeo, qualquer pokémon acima de 251 é apenas ilusão da sua mente. Nenhum deles existe. Nossa, que bonito, cara. Tá vendo? A Drica já está iludida. A Drica já está iludida, já. Sanguze? Oh! Que lindo. Nível 8, cara. Eu queria muito acabar com a pobre existência dele. Ah, olha aqui, ó. Saga pokémon, então caminha para lá. Então vamos para lá. Gostei dessa placa.